Acabou perdendo a bola para o Antônio Carlos, chegou o Charles, conseguiu o toque O Montijo acelerou, arriscou de longe, a bola subiu, foi embora Antônio Carlos, e quem cobra a falta é o Renato, jogou por baixo, o Farias tirou mais uma vez Renato, Elkson, tenta reaproveitar o time do Botafogo Olha só que jogada do Renato, foi para dentro da área, bateu cruzado, a bola subiu demais Brasileirão 2011 Aí o Anselmo Ramon, tenta passar ele pelo Antônio Carlos, Antônio Carlos consegue tocar na bola No lance arriscado inclusive do Antônio Carlos Marquinhos Paraná para o Charles, bolão do Charles na frente, Anselmo Ramon chegou dividindo com ele o Jefferson Dribble, e aí abriu na direita, Alessandro faz o levantamento Bola espirra, sobrou, no pé do Elkson fez o drible, Elkson contra o Leo, bateu cruzado e a reira Mandou pela linha de fundo Ele foi de chapa na bola naquele lance, meio no reflexo, de novo o lance para você, de pertinho Elkson contra o Leo, cruzamento e tornozelo na bola Pois é, e essa foi a primeira grande oportunidade do Botafogo O Fábio, bom goleiro Fábio, está ali posicionando a barreira Aliás, um jogo hoje com dois grandes goleiros, o Fábio de um lado e o Jefferson do outro E o Michael Suell está preparado para a cobrança, você está vendo ali o Elkson, mas não é ele para a cobrança São muitos jogadores do Cruzeiro na formação da barreira ali, hein? Pelo menos seis jogadores Autorizado, Michael Suell vai para a bola, pé na direita, bateu colocado, a bola bateu ali na haste da rede E foi pela linha de fundo, aliás, já bateu além da linha de fundo, olha lá E aqui, olha, a visão do Wagner Mancini Aí o Charles, olha, girando Depois adiantou demais a bola, o Elkson estava esperto, recuperou E tocou na direita para o Herreira, invadiu o livre, bateu para o gol, errou Mandou na rede pelo lado de fora Você vai rever o lance, olha como ele domina Tinha até a opção do Louco Abreu, ele bate de trivela na bola Num bolão do Elkson, ele olhou, ele viu o Louco Abreu, mas o Herreira preferiu experimentar E pegou mal na bola, Lufreiro O melhor para essa finalização seria um chute cruzado, né, dificultando para o Fábio e tendo mais ângulo para acertar o gol 19 vitórias do Cruzeiro e 13 do Botafogo, 14 empates A bola chega aqui no Elkson, vai para o levantamento na área, Louco Abreu Gol! O do Botafogo Louco Abreu, camisa 13 Ele é cumprimentado, é saudado, o Michael Swell dá um abraço no Elkson Na jogada pela Esquetá e o Louco Abreu, aqui eu ouvi É o Louco, fala o torcedor do Botafogo Cruzamento preciso do Elkson Louco Abreu subiu, testada na bola É uma bola indefensável para o Fábio E o Botafogo Sai na frente, nesse segundo tempo faz 1 a 0 para cima do Cruzeiro Acelera, vai no pique o Michael Swell, driblando e invadindo Que jogada, Michael Swell, bateu mal Que arrancada do Michael Swell, impressionante Ele recuperou a bola, ele correu em direção ao próprio campo Girou, disparou, se desequilibrou Entrou na área e bateu assim, ó mal Caio Vai arriscar de longe o Caio A bola desviou e ia pegando no contrapé o Fábio Era uma bola lenta, mas uma bola que desviou e sempre complica a vida do goleiro A gente tá revendo aí a finalização do Anselmo Ramon para a defesa do Jefferson Passe, Fábio Ferreira tira dali E no chutão que o Louco Abreu tenta aproveitar Os dois uruguaios duelando O Louco Abreu ganhou do Vitorino Botou na frente, vai fazer o segundo O Louco Abreu driblou, Fábio Louco Abreu bateu E o Naldo apareceu para salvar o Cruzeiro de levar o segundo gol Que jogada do Louco Abreu Ele acreditou, ó O Vitorino se enrolou O Louco Abreu ganha Usa o corpo Meio que tropeça na bola, mas passa Dribla o Fábio Perde um pouquinho de ângulo Bate cruzado E o Naldo Quem aparece para desviar A hora do gramado Passou bonito no drible para cima do Do Alessandro e já tocou Na frente para o Keyneson Levantou Montijo de primeira Um chute bonito na bola Mas ela vai pela linha de fundo Só jogador, Loufredo Com qualidade, né? Arrisca E pega relativamente bem na bola